E cada vez o mundo está ficando mais complexo. O volume de informação hoje dobra no mundo a cada 12 meses. A gente passa muito tempo da nossa vida estudando. Só que infelizmente nós não somos ensinados a como estudar. Você aprendendo a aprender, você alavanca a sua vida e com isso aumentar a sua riqueza. Eu estudei 18 jovens que tiraram o primeiro lugar no vestibular em diferentes capitais do Brasil. Durante 12 horas nós respondemos apenas uma pergunta. O que faz um jovem passar em primeiro lugar no vestibular? E depois de toda essa análise nós descobrimos que eles tinham uma inteligência lógico-matemática diferente. Ou seja, a capacidade de raciocínio era diferente. E a boa notícia é que nós podemos desenvolver a nossa capacidade lógico-matemática. Eu vou te mostrar como que isso é feito. Três coisas básicas que existem em todos os que passam em primeiro lugar. Primeiro é a autoconfiança. Só a autoconfiança não faz você passar no vestibular. Sem autoconfiança você não passa no vestibular. Aquele branco que dá na prova muitas vezes é falta de autoconfiança. Então a autoconfiança é fundamental. Todos esses jovens que passaram em primeiro lugar no vestibular tinham confiança de que iam passar no vestibular. Essa é a primeira coisa. Segundo, todos eles tinham motivação para estudar. O vestibular não era um obstáculo. Era uma etapa. Porque a visão deles estava lá na frente. O que eles iam fazer depois de formado? Eles já estavam pensando lá na frente. E aquele vestibular era nada mais, nada menos do que uma etapa e não um obstáculo. E todos esses 18 jovens que tiraram em primeiro lugar, eles tinham estratégia. Em tomar nota em sala de aula. Estratégia de se preparar para a prova. Estratégia de fazer prova. Estratégia de estudar em casa. Tudo isso. Estratégia de ler. Estratégia de memorizar. Todos eles, sem exceção, usavam mnemônicos. Usavam processos de memorização. Provando que todos nós temos uma ótima memória. Às vezes nós não sabemos usar essa memória. Imagina você está fazendo uma prova de 80 perguntas. Você tem 4 horas para terminar a prova. Você encara o primeiro problema. Você fica 7 ou 8 minutos no problema e não consegue resolver. Sabe como é que a sua autoestima faz? Vai lá no pé. Pronto, a sua autoconfiança acabou. O resto da prova você já não tem o mesmo desempenho mental. Olha que interessante. Para fazer prova existe estratégia. Você quer estratégia? Você lembra quando você era criança, você jogava vareta? Soltava as varetas na mesa? Qual que você pegava primeiro? A mais fácil. E depois? A mais fácil. E depois? A mais fácil. Você não ia buscando a mais fácil? Então, na prova é a mesma coisa. Você tem que pegar a prova e dividir ela em questões A, B e C. A são aquelas perguntas que você sabe responder. B são aquelas que você sabe responder. B, mas que vai dar um pouco de trabalho. E C são aquelas que você não sabe se vai responder. Você responde as As, marca as Bs e pula as Cs. Aí quando você terminar as As, você já fez bastante ponto, a sua autoestima já está elevada, você vai e resolve as Bs. Se sobrar tempo, você vai encarar as Cs. E se não der, você então entra com a estratégia de chutar. É uma estratégia simples. Mas uma pessoa que não tem essa estratégia simples na cabeça, ela encara uma prova, um concurso. Olha o impacto que tem. Uma pessoa pode muito bem melhorar a sua capacidade de raciocínio. Eu tenho aqui quatro pilares do raciocínio. Um eu chamo de passo a passo, o outro eu chamo de visualização, o outro eu chamo de reformulação e o outro eu chamo de exclusão. Esses são os quatro pilares. Quando eu ensino para a pessoa a trabalhar com esses quatro pilares, essa pessoa automaticamente melhora a sua inteligência lógico-matemática. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com passo a passo. Eu tenho as seguintes cores. Eu gosto do laranja mais do que eu gosto do vermelho. Eu gosto do verde menos do que eu gosto do azul. Eu gosto do azul menos do que eu gosto do anil. Eu gosto do vermelho menos do que eu gosto do violeta. Eu gosto do verde mais do que eu gosto do amarelo. Eu gosto do violeta mais do que eu gosto do anil. E eu gosto do laranja menos do que eu gosto do amarelo. Qual a minha cor favorita? olha que eu tenho aqui só sete cores imagina se eu tivesse 70 e fizesse esse raciocínio olha onde você chegaria você pode começar a trabalhar nisso aí você vai ficar tem gente que leva meia hora uma hora não consegue chegar à conclusão porque não pegou o modelo ainda eu vou ensinar o modelo você vai resolver isso em dez segundos porque é muito simples olha como é que modelo simples a primeira está escrita assim eu gosto laranja mais do que do vermelho então laranja passa a ser minha cor favorita eu vou procurar onde é que tem laranja vai lá no 7 tem laranja lá está dizendo que eu gosto mais do amarelo que do laranja o amarelo passa a ser minha cor favorita eu vou procurar onde tem amarelo vou lá no 5 tem amarelo eu gosto do verde mais do que do amarelo o verde passou a ser minha cor favorita vai lá no 2 onde está o verde lá eu gosto do verde menos que do azul o azul passou a ser minha cor favorita eu vou de tem azul vou lá no 3 tem azul eu gosto do azul menos que eu gosto do anil anil passou a ser a minha cor favorita eu vou lá no 6 a lá eu gosto de violeta mais do que eu gosto de no canil violeta passou a ser minha cor favorita eu vou lá no quarto onde tem violeta e confirmo o violeta gosto mais do que o vermelho ou com conclusão que eu cheguei a minha cor favorita favorita é o violeta na hora que eu criei esse esquema pronto agora ficou fácil eu tenho um modelo só porque eu aprendi a pensar passo a passo esse é um jeito é aprender a pensar passo a passo você já deve ter aprendido o teorema de pitágoras né o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos se a minha hipotenusa é 5 que no caso aí eu a o quadrado dos catetos é 44 16 do outro é 33 33 9 16 e 9 25 o quadrado de 5 25 é isso e daí que eu vou fazer com esse o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados quadrados catetos o que isso vai ter aplicabilidade que vai ter a minha vida olha aí na figura está vendo aí ó tá aí o o a hipotenusa que são 25 quadrados um cateto que é o b é 4 da 16 quadrados o outro é 3 da 9 16 e 9 25 se eu tô numa arquitetura numa construção eu quero construir dois salões que correspondem a um terceiro olha aí se eu uso isso aí tá resolvido o problema olha aplicabilidade que isso tem agora que você visualizou se entendeu aplicabilidade agora você tem motivação para aprender uma coisa o passo a passo outra coisa visualização o terceiro pilar do pensamento é a reformulação quanto que é dois terços de uma metade sabe metade dois terços é um terço então se reformulou mudou a ordem resolveu e finalmente nós vamos conversar sobre o pilar da exclusão eu tenho aqui um problema é muito simples vai pegar os números 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vai colocar esse quadro nesses 9 quadrados que estão aí de tal forma que se eu somar na horizontal somar na vertical ou somar na diagonal tem que dar 15 me interessa como eu somar tem que estar 15 o complicado não é complicado ver o mais simples primeiro qualquer quadrado mais importante o do meio porque ele participa da vertical ele participa da horizontal ele participa da diagonal ele é o que mais participa de tudo então se eu resolver esse problema aí resolvo praticamente 90% do problema qual o número eu vou colocar aí eu não posso colocar um porque só colocar um vai ter um lugar que vai ter 2 1 e 2 3 para 15 12 eu não tenho 12 eu não posso colocar um não posso colocar o 2 porque o 2 também vai ter um lugar que tem um 15 eu posso colocar o 9 não se eu colocar o 9 aí tem um lugar que vai ter 8 9 8 17 já passou de 15 então eu vou excluindo 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 se eu cheguei à conclusão que só tem um número colocar aí é o 5 na hora que eu coloquei o 5 aí ó a coisa fica muito simples você pode fazer você mesmo aí você vai ver aí o resultado dá sempre 15 é porque você não tinha parado para pensar no processo da exclusão e uma coisa preparar para vestibular preparar para concurso preparar para a vida não é uma corrida de 100 metros é uma maratona tem que manter isso na minha memória e o que acontece com a maioria dos estudantes aprende esquete e diz assim a minha memória ruim não é só a memória que é ruim é porque você não sabe usar sua memória deixa eu ensinar três segredos a memória gosta de movimento uma coisa eu pensar num cachorro parado outra coisa pensar um cachorro correndo aquelas memórias que você tem na sua mente elas estão lá na forma de filmes e não na forma de slides se você memoriza a coisa parada se esquece se você memoriza em movimento você vai se lembrar sempre segundo existem estudos mostrando que o professor que trabalha com giz de duas cores aumenta em 19% o desempenho da classe que está lecionando porque você usando mais uma cor você estimula outra área outras áreas do cérebro se você trabalha só com preto e branco já está trabalhando com a área esquerda o semiféreo esquerdo do cérebro se você trabalha com colorido outra cor qualquer você está trabalhando com lá direito então você procura estudar com a caneta de pelo menos duas cores terceiro você tem que exagerar ora se eu vou guardar uma forma de física eu imagino a forma de física do tamanho de um prédio eu coloco ela na minha cor favorita e eu ponho ela piscando a que nunca mais sai da minha cabeça pronto aquilo ali memoriza então não existe a história de memória ruim todos temos uma boa memória a sua memória tem problema nenhum só que você não sabe usá-la todos esses jovens 18 jovens que eu estudei que tirar o primeiro lugar no vestibular todos eles sem exceção trabalhavam com mnemônicos você quer ver um mnemônico simples 30 dias tem abril junho setembro novembro de 28 só um todos os demais 31 pronto você tem que criar seus próprios mnemônicos um jeito de você fazer para facilitar sua memória todos os 18 jovens não só trabalhavam com mnemônicos mas trabalhavam com fichas de revisão eles faziam verdadeiros baralhos baralho de física baralho de química baralho de biologia e eles iam colocando aquilo ali fazendo uma toda a noite antes de dormir eles fazem uma revisão a medicina mostra que os últimos 20 minutos que você que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir rumina na sua cabeça a noite toda e outra coisa importante é a respiração ajudando a memorização nós desenvolvemos uma respiração que eu digo assim inspire em quatro segura em quatro solte em quatro porque porque naquela posição que se fica para estudar para fazer prova depois de um certo tempo a o oxigênio no seu cérebro começa a cair respira em quatro segura em quatro solto em quatro quatro vezes é oxigeno cérebro aí você abasteceu de novo para mais 40 50 minutos isso faz a diferença às vezes entre passar e tem que fazer o cursinho o ano que vem novamente já que nós estamos aqui como aprender melhor eu quero fazer um comentário sobre o ômega 3 importância do ômega 3 para o cérebro os neurônios tem como principal nutriente o ácido graxo ômega 3 hoje nós temos 20 vezes mais ômega 6 do que ômega 3 e isso causa uma série de problemas inclusive inclusive problemas de aprendizagem na escola muitos alunos têm problema de aprender na escola porque tem excesso de ômega 6 ou deficiência de ômega 3 no cérebro então a pessoa que faz ingere maior quantidade de ômega 3 tem a facilidade de aprender mais uma outra coisa muito importante aqui é sobre o movimento dos olhos você já percebeu que à medida que você vai conversando os seus olhos estão movimentando todas as direções pois é basicamente nós podemos colocar os nossos olhos em nove posições diferentes você pode olhar para cima para a esquerda por cento à direita você pode olhar na horizontal para a esquerda por cento para direita você pode olhar para baixo para a esquerda por cento para direita bom vamos tirar as posições centrais que não tem nada a ver com a nossa conversa que hoje sobram seis posições duas duas para cima duas na horizontal duas para baixo é verdade todas as vezes que você movimenta os seus olhos para cima você ativa a parte visual do cérebro todas que você move seus olhos na horizontal você ativa a parte auditiva do cérebro e todas que você olha para baixo para a sua direita você ativa a parte sinestésica do cérebro então se eu por exemplo quero recordar algo a qual foi a cor da camisa que que eu usei domingo passado pode ver que é meu mesmo na hora meu olho olhar vai subir vai subir para que para procurar a cor da camisa hora se eu olho para cima para minha esquerda para minha esquerda estou recordando coisas se eu olho para cima para minha direita eu estou construindo coisas então se eu estou estudando eu quero memorizar alguma coisa uma forma de física por exemplo eu vou olhar para cima primeiro para minha direita para poder construir aquela forma de física dentro da minha cabeça e depois eu vou olhar para cima para a esquerda para poder recordar repetir aquela forma de física até que ela fique parte da minha estrutura psicológica isso é muito importante entender porque o movimento do olho facilita o processo olha só que interessante a pessoa vai fazer o vestibular vai fazer um teste e chega lá de só eu dei branco porque ela deu branco porque ela colocou a cabeça para baixo olhando para prova olhando para o teste e faz essa pergunta e ela esqueceu a forma de física se ela tivesse simplesmente levantado a cabeça e olhado na posição certa ela teria resolvido o problema mas como ela está olhando para baixo não tem oportunidade de ter acesso ao campo visual aquela forma de física não vem na cabeça dela o olho os olhos são as janelas da alma eu diria também que os olhos são as janelas da mente outra coisa importante o apresento aprendizado é mais eficaz quando ele é divertido tem que se divertir você não pode estudar de mau humor você tem que substituir suas anotações lineares por mapas mentais você tem que procurar trabalhar com pelo menos duas cores diferentes você tem que associar sempre a teoria a prática você tem que fazer períodos de estudo de no máximo 50 minutos com mais ou menos 12 minutos de descanso depois de 50 minutos o rendimento cerebral cai tremendamente você continua aprender mas não retém faça resumo de idéias em ficha de revisão e revisas diariamente todo esse processo está aí ó eu vou se aprender a aprender isso é que é importante é aprender a aprender isso é que interessa porque depois que você aprendeu a aprender você se torna o capitão do seu navio meu amigo você aí o limite o céu é o limite você não vai depender mais de ninguém e aí 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 e aí